Música 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 É isso, rápido rastreio na forma que aconteceu, barulho para um só e com vontade, barulho para as imas de corto e cunk, computado diferentemente, diferentemente, barulho para as imas de sem flow e KPV, sem flow e KPV, sem flow e KPV 1 a 0, mas não está perdido o computador. Porque tudo que vai... Volta! É isso mesmo, na mesma energia. Joga a mão pro altar, Zona Léo. De aquele jeito... Essa é a resistência. Underground. Tamo nóis. E aí, DJ? Solta aquela lá, moço. Vem! 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 Ô! Boa entrevista que nós chegou Pra botar aguas no feijão Zona Léo Caldeira Zona Léo Caldeira Boa entrevista que nós chegou Pô botar aguas no feijão Zona Léo Caldeira Zona Léo Caldeira Vem! Ô! Vem! Fim! 3! 3, 2, 1, e... 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 4, 1, e...